Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão aí, galera, o negócio é o seguinte, depois, pô, tô muito tempo sem postar vídeo aqui, né, mais de um mês, mais de um mês, o último que eu postei foi sobre uma possível protagonização de uma personagem feminina no GTA 6, mas realmente tô um tempo sem gravar, tô muito sem tempo, mas espero voltar com o canal em breve pra galera, mas essa aqui eu tive que trazer, galera, é o seguinte, vocês têm até segunda-feira, mas é melhor não arriscar, domingo, pra pegar o jogo gratuito, que é o Metro 2033, exatamente, Metro 2033, está gratuito na Steam, galera, corre lá e pega, vamos mostrar pra vocês aqui como é que você vai fazer, eu já peguei, tá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, então tá aí, galera, essa aqui, ó, essa aqui é a minha Steam, vocês podem ver aí, tá aqui a minha Steam, então você vai vir aqui em ofertas especiais, ó, Metro, tem outras promoções aqui, Polybreed 2, tá por R$18,84, tem aqui, Metro, oferta do final de semana, você vai clicar, e aqui tem vários deals, várias coisas pra você poder, se você quiser comprar, ó, Metro Exodus, acho que esse aqui é o original, R$25, tem Gold Edition por R$37, pode comprar todos por R$196 por R$56, aí depois vem, ó, você pode comprar separado, o Exodus tá R$7,39, 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 o Exodus Redux, tem as DLCs aqui também, e tem aqui, ó, Metro 2033, free, grátis, é só botar e jogar agora, e vai adicionar na sua biblioteca, e pronto, é só jogar, ó o seguinte, isso aqui vai até segunda-feira, dia 15 de março, mas não vamos confiar nisso não, sabe que é brasileiro, você perde o prazo das coisas, né, domingo, é o prazo até domingo, compartilha com todo mundo esse vídeo aqui, avisa pra galera, já tá dois dias assim, liberada, que eu não tive tempo pra gravar o vídeo, não tive tempo, galera, tô sem tempo, compartilha com os amigos, deixa o like aqui, vamos fazer esse vídeo, chegar aí todo mundo que gosta desse tipo de jogo, beleza? manda pros seus amigos aí também, agradeço a sua audiência, vou tentar voltar com o canal, não tenho certeza, tô muito sem tempo, porque eu tô sem editor de vídeo, então, tá complicado, agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!